Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Biogames. O vídeo de hoje é um teste de performance da placa de vídeo GeForce GTX 1060 de 6GB. Estou abrindo rapidamente aqui o CPU-Z para mostrar informações técnicas do processador. Agora eu vou mostrar aqui a placa-mãe, a quantidade de memória, o SPD que mostra o fabricante da memória e as frequências. Olha, e aqui a placa gráfica, tá bom pessoal? Então pessoal, agora estou abrindo o programa chamado GPU-Z para mostrar as informações da placa de vídeo, tá? Só esperar ele aqui carregar. Olha, já carregou. Aqui está mostrando aqui em cima o modelo, a versão do GPU, outros dados técnicos da GPU, tá? As tecnologias, ó, DirectX, todas as tecnologias de textura, tá? A capacidade de memória, tá? E aqui embaixo tem as tecnologias que tem na placa de vídeo, tá bom pessoal? Agora eu vou abrir um programa que testa o desempenho da placa de vídeo chamado GPU-Test, tá? Ele vai fazer um teste de performance para ver quantos FPS que ela consegue alcançar. Agora eu estou selecionando um teste de OpenGL e selecionando o sistema em 64-bits. E agora eu vou pôr para executar o benchmark para a gente ver quantos FPS que vai alcançar. E agora eu vou abrir o sistema em que 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 eu vou Olha que apresentou o resultado do teste, uma pontuação, quantos FPS, a resolução e a placa de vídeo, tá bom pessoal? Olha agora eu vou executar o mesmo teste em fullscreen, tá? Na mesma resolução. E aí 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 Bom pessoal, agora apresentou mais um resultado, olha, os FPS, a pontuação e sem o anti-aliasing habilitado, tá ok? Agora eu vou executar mais um teste com anti-aliasing habilitado em 2x. E aí Agora o pessoal apresentou o resultado, os FPS, a pontuação, já com anti-aliasing habilitado. Agora eu vou executar novamente o teste com anti-aliasing 4x. Agora o pessoal apresentou o teste com anti-aliasing habilitado em 2x. E aí 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 Olha pessoal, agora apresentou mais um resultado de teste, o FPS, a pontuação, com anti-aliasing habilitado em 4X. Agora eu vou executar mais um teste com anti-aliasing em 8X. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Bom pessoal, o vídeo vai terminando por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o like e deixar o seu comentário. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos, compartilhe o vídeo com seus amigos e assista também aos outros vídeos que estou deixando aqui para vocês. Até o próximo vídeo pessoal, muito obrigado, valeu, fui!